Pastor Humberto, após ser excluído por Malafaia, decide abandonar a Advec. Para quem não sabe, gente, Humberto, ele foi um dos pastores mais influentes da cúpula ali, liderada por Malafaia, do círculo de amizades dele, enfim. Chegando a dirigir o culto especial na Advec Recreio, que era liderada pelo sobrinho do Malafaia. Mas infelizmente, gente, ele esteve envolvido numa grande polêmica, quando conversas no WhatsApp com uma suposta amante foi descoberta pela esposa dele. Isso levou ao fim do casamento dele e até uma disciplina imposta por Malafaia. Passado o olho do furacão, gente, ele tenta se reerguer novamente na Advec. No entanto, novas imagens atribuídas a ele foram vazadas, complicando ainda mais a situação dele que já estava manchada na cúpula ali do hall de amigos do Silas Malafaia. Segundo a matéria do Fuxico Gospel, gente, existem informações de que ele está migrando para um novo ministério, um ministério esse maior até mesmo do que a igreja no qual ele estava trabalhando. E onde ele espera ser acolhido essas informações, provavelmente o Fuxico deve ter provas. Mas é bem verdade que nesse domingo ele anunciou em suas redes sociais, gente, que ele está iniciando um novo ciclo na vida dele. Mas deixando bem claro que ele não confirma diretamente que saiu da igreja do Malafaia. Qual é a sua opinião sobre as situações envolvendo o Humberto?